Eu tenho uma preocupação muito grande com o retorno às aulas no pós-pandemia, ou mesmo nesse período de pandemia intermitente, porque sei que as crianças da rede municipal são as mais vulneráveis. E, portanto, nós não estamos falando só sobre a perda de aulas de matemática portuguesa ou de biologia e química. Nós estamos falando sobre a perda de vínculo, né? O que tu trazes com o debate sobre a evasão. É por isso que no nosso programa, uma das políticas de assistência mais importantes é justamente a política que nós chamamos de renda básica de proteção da infância. Porque nós sabemos onde estão essas crianças. As crianças que perdem o vínculo estão na sinaleira trabalhando, estão reciclando resíduos, estão catando latinha. Nós vemos a volta do trabalho infantil. Então, em primeiro lugar, nós queremos combater a evasão com essa política que garante um auxílio para que os estudantes permaneçam matriculados.